Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu estava orando e eu senti muito forte de entregar uma mensagem pra vocês. É como se muitos de vocês estivessem sendo provados na sua fé, mas vocês não estão entendendo o que está acontecendo e eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final, você vai entender perfeitamente como Deus está trabalhando na sua vida e com isso você vai saber como agir diante dessas situações tão difíceis que vocês estão vivendo, amém? Antes de nós começarmos, eu quero eh ler uma passagem que está lá em Tiago, capítulo um, que diz algo muito interessante, olha o que está escrito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, amém? Aqui nós vemos algo muito interessante, eh o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, meus irmãos, vocês que estão passando por diversas tribulações, provações, tenham por motivo de grande alegria. O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que eh não é que a gente tem que se alegrar com a desgraça, com o sofrimento, com o luto, não, a gente tem que se alegrar com coisas boas, mas a gente pode se alegrar se nós tivermos uma fé, uma fé que enxerga além da dor e até mesmo uma fé que enxerga um aprendizado, uma fé que entende que essas lutas, esse sofrimento tem um propósito. Então ele diz o seguinte, olha, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e o que que ele quer dizer com isso? Que quando você é provado na sua fé e você passa por essa por esse momento difícil, você se torna uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que não se abala por causa dos problemas e enquanto eu estava orando, o que eu senti no meu coração é que muitos de vocês estão chegando, achando que chegaram ao final do 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 túnel, chegaram ao final de suas vidas que não tem mais nada pra acontecer. Na verdade, isso esse esse sentimento vem porque realmente chega um momento em que parece que Deus ele corta, ele 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 tira algumas coisas da nossa vida, ou seja, vamos supor, você estava num emprego, num trabalho, você estava começando a ficar a próspero, né? A crescer na sua vida, de repente você saiu daquele emprego, você foi mandado embora ou algo não deu certo por algum motivo. ou então você estava num relacionamento, tudo estava indo muito bem, você estava feliz e você pensou assim, agora foi, né? Agora vou ser feliz de verdade, encontrei a pessoa certa, a tampa pra minha panela, aí de repente o namoro vai se desgastando e aí você perde o seu sentimento por aquela por aquela pessoa ou aquela pessoa termina com você, ou seja, alguma coisa foi cortada da sua vida. Só que deixa eu te dizer uma coisa, tudo está debaixo da permissão de Deus. Se algo não deu certo, irmãos, é porque não era pra dar e a Bíblia diz lá em João capítulo quinze que Deus, Jesus fez uma uma ilustração ali, né? Deus é o agricultor, Jesus ele é a videira verdadeira e nós que somos seguidores de Cristo, nós somos os ramos dessa videira e ele diz assim, ó, que o pai ao perceber que o ramo está dando fruto, ele poda pra que dê mais frutos ainda. Poder, irmão, significa remover algo, significa cortar algo. Você que tá aí sofrendo, ó, eu tenho visto muitas pessoas comentando, você que realmente está passando por um momento de perda, você está passando por um momento onde parece que nada tá dando certo e que o final vai ser trágico. Não pense dessa maneira, é momento de você exercitar a sua fé. Como nós acabamos de ler aqui no livro de Tiago, você está passando por uma prova, a prova da sua fé. Se você passar por isso e você vencer essa prova, você vai se tornar uma pessoa mais perseverante, mais madura, amém? Uma pessoa íntegra, que é o que esse texto, ele diz. Então, você tem que crer o seguinte, Deus está podando, ele está permitindo que um ciclo se encerre na sua vida pra que você cresça ainda mais com Deus, amém? E nós temos um exemplo, irmãos, de uma pessoa que ela foi eh provada na sua fé. A Bíblia diz que quando Jesus veio sobre os discípulos, Jesus veio de madrugada e ele veio andando sobre as águas e o apóstolo Pedro, ele ficou tão emocionado com aquilo de ver Jesus ali diante daquele milagre, Jesus andando sobre as águas que Pedro pediu pra Jesus se ele podia andar sobre as águas e aí Jesus falou, Pedro, venha e Jesus deu uma palavra pra Pedro. Por que que nós não podemos andar sobre as águas hoje? Porque nós não temos uma palavra específica sobre aquilo, é o que nós chamamos de palavra rema, é quando você lê um versículo na sua Bíblia, por exemplo, ou quando você ouve uma pregação e aquela palavra entra no teu coração, aquela é uma palavra viva, uma palavra rema e Jesus deu uma palavra pra Pedro, então Pedro, ele tinha sobre os seus pés como se fosse uma ponte invisível, porque é a palavra que sustenta todas as coisas e aí quando Pedro decidiu andar sobre as águas, ele começou bem, ele tava muito empolgado e ele começou a ver que tava funcionando, mas de repente a Bíblia diz que veio uma forte tempestade, os ventos contrários contra Pedro, lógico, o inimigo, né? O diabo ali eh tentando contra a vida dele e ele começou a afundar e aí então Jesus estendeu a mão, lógico, porque Jesus é aquele que sempre nos estende a mão, é aquele que sempre está conosco, você que está aí passando por lutas e você está se afundando nesses problemas, é hora de você clamar por Jesus, porque ele vai estender as mãos sobre você e vocês não sabem irmão, vocês não tem ideia do quanto a oração, é lógico que vocês, muitos de vocês já tem essa noção, mas a oração é poderosa, através de uma oração, Deus muda o teu coração, ele muda a tua visão sobre os problemas e você começa a ter uma fé sobrenatural e aí quando ele falou, mestre, senhor, me salva, naquele momento Jesus estendeu a mão e Jesus começou a andar sobre as águas juntamente com Pedro até chegar ao barco, mas é interessante que Jesus vira pra Pedro e ele diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, eh eu fico imaginando a vida de Pedro, ele pensando assim, nossa, mas Jesus, o senhor não vai valorizar o tanto que eu andei sobre as águas e você fica agora só pegando no meu pé, falando que eu sou um homem de pequena fé, irmãos, é porque Jesus, ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, é, é muito importante que você e eu, a gente aprenda com as, com as provações exatamente nesse momento que você tá passando, que você aprenda as lições e que você cresça, amadureça de uma vez por todas, amém? Eu sei que muitos de vocês estão tristes porque a luta tem sido muito forte, muito grande, mas não importa aquilo que você sente, importa a sua fé diante desse problema, amém? Então, Pedro, ele teve uma fé, irmãos, eh no qual ele conseguiu andar por um tempo, ele andou por pouco tempo sobre as águas, mas logo ele afundou. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui é um ensinamento que vai mudar a sua vida. Eu vou te explicar qual a diferença entre a fé emocional e a fé racional e Pedro, ele foi vítima dessa fé emocional. Por quê? Porque a fé emocional é uma fé que ela acredita eh por um tempo, mas depois ela fracassa. Você que talvez tá aí me ouvindo, você tem passar, você tem tido esse tipo de fé, você consegue ficar firme por um tempo, mas logo você começa a naufragar, logo você começa a fracassar. Então, irmãos, nós precisamos sair da fé emocional e ir para a fé racional. Vamos dar um exemplo aqui, você é aquela pessoa que você eh quando tá sozinha, né? Ou sozinho, você consegue ter fé por um tempo, você acredita que Deus pode te dar uma pessoa, uma pessoa de Deus, uma pessoa com a mesma fé, mas o tempo vai passando e o tempo é cruel, né irmãos? Passa um mês, dois meses, passa seis meses, um ano, dois anos, cinco anos e aí você começa a fraquejar na sua fé, porque você começa a olhar circunstâncias e aí então você eh segue aquilo que o seu coração manda e você então muitas vezes vai até pro pecado. É muito comum quando a pessoa está carente, ela entra em qualquer cilada, qualquer armadilha, astúcia do inimigo, porque ela está, ela perdeu o firme fundamento e esse firme fundamento, lembra do que eu falei? A fé pra Pedro ali era como uma ponte, a palavra de Jesus era uma ponte pra Pedro, só que no momento em que ele se esqueceu da palavra de Jesus, das promessas do senhor, aí ele começou a fraquejar e a Bíblia diz em Hebreus capítulo onze o versículo um que a fé é o firme fundamento. Então a fé, a fé é como se fosse uma base na tua vida, mas se você começa a agir pelo teu coração, pelas tuas emoções, então você começa a naufragar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa fé emocional, irmãos, porque essa fé, ela é uma fé que que não nos sustenta por muito tempo. Você crê até o momento em que você está vendo acontecer, até o momento em que existe um um pontinho de esperança, até o momento em que você ainda tem aquela esperança de que vai dar certo, mas no momento em que o tempo vai passando, é aí que nós somos provados na nossa fé, amém? Então a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, mais do que todas as outras coisas, o coração nos engana e olha irmãos, eu não estou aqui anulando as emoções, viu? Porque Deus é um Deus que nos fez com emoções, as emoções são importantes, as emoções eh ela nos ajuda e e muitas vezes a gente sente a presença de Deus e é algo maravilhoso, mas nós não podemos depender disso. Eu me lembro quando eu me converti, foi numa vigília de oração e eu entreguei minha vida pra Jesus ali e foi, irmãos, foi uma experiência maravilhosa, eu senti uma paz, uma alegria tão grande e eu que sempre fui uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não se abria com ninguém, as pessoas quando me viam antes, antes de Jesus, muitos até falavam pra mim que elas tinham medo de mim, porque eu não conversava com ninguém, eu andava muito, né? De muletom, eu então ficava assim, ó, né? Fechado, com a cara fechada e e eu tinha, não sei se vocês já sabem, né? Um pouco do meu testemunho, um dia eu vou contar pra vocês, mas eu tinha, eu pintava minhas unhas de preto, todas minhas unhas, eram unhas grandes, as mulheres ficavam invejando as minhas unhas, porque elas falavam, nossa, como é que cê tem umas unhas tão lindas assim, não quebram, né? E outra coisa, eu tinha muitos brincos, tinha oito brincos, oito pírces, né? Na na orelha. Resumindo, irmãos, eu era uma pessoa que tinha o meu mundinho fechado, eh, isso era coisas externas, mas o meu coração, eh, apesar de eu ser uma pessoa, eu sempre tive um coração generoso e tal, mas as pessoas tinham medo de estar perto de mim e quando eu tive um encontro com Jesus ali, foi uma libertação, eu, eu comecei a sorrir, eu comecei a orar, irmãos, parecia que eu já era pastor há muito tempo, há muitos anos, né? E naquela vigília eu comecei a orar e sentindo a presença de Deus e fui me vindo pessoas na minha mente, eu comecei a interceder por elas, o Espírito Santo fez uma obra linda, eu saí dali abraçando todo mundo e eu falava, gente, Deus falou comigo, cês não vão entender, cês não cês não vão acreditar, Deus acabou de falar comigo aqui, tô muito feliz, eu senti uma paz, irmãos, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu me lembro que eu dormi naquela noite, foi a melhor noite da minha vida, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas e é isso que Jesus faz, ele falou, o próprio Jesus disse, né? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e eu lhes darei descanso para suas almas e Jesus me deu descanso ali, eu nasci de novo, né? Espiritualmente. O único problema, irmãos, é que eu pensava, nossa, será que todo culto agora que eu for na igreja, eu vou sentir essa paz, essa alegria? E aí, de repente, comecei na igreja, comecei a a frequentar a igreja, né? E eu fui vendo que tinha culto que, às vezes, era uma palavra meio fria, meio morna, eh, às vezes, os os próprios irmãos não estavam naquela, naquele ritmo que eu estava, naquele fogo, né? Do Espírito Santo. E eu fui me frustrando, porque parecia que a cada culto era um balde de água fria, mas irmãos, ao mesmo tempo, Deus foi me ensinando a não viver de acordo com os meus sentimentos. Então, essa lição, essa provação na minha fé, eu já fui experimentando logo no início e tem pessoas que já estão nessa caminhada com Deus há tanto tempo e até hoje estão fracassando na sua fé, porque ainda estão vivendo na na fé emocional, ou seja, aquela fé baseada nas emoções, enquanto você tá sentindo alguma coisa, você ainda acredita, parou de sentir, parou também a sua fé. Então, você não tem uma base, a base, irmãos, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser as promessas que Deus já fez na tua vida, é isso que vai te sustentar, você não vê essa ponte, essa base, mas você sabe, é um firme fundamento, amém? Então, agora nós vamos falar sobre a fé racional, a fé racional é totalmente diferente, é o oposto, irmãos, é é uma fé que te leva a agir não por impulso, mas agir de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você conhece a respeito de Deus e é por isso que é importante a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente fica achando que pra ter um relacionamento íntimo com Deus, cê tem que ficar no monte vinte e quatro horas, cê tem que ficar lá no seu quartinho orando o tempo todo. Irmãos, é no dia a dia, através das experiências, das provações que você vai ter, que Deus vai moldar a sua fé. Você que tá aí passando por lutas, deixa eu te ensinar uma coisa, a fé racional vai mudar, transformar a tua vida. Mas o que que é isso, pastor? O que que seria essa fé racional? É aquela fé que você não depende daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo, amém? Você crê porque você crê e você só consegue permanecer nessa fé se você continuar se alimentando da palavra de Deus, da presença de Deus, porque os ventos contrários vão vim, as provações vão vim e Deus permite que o diabo ele tente também a nossa vida através de muitas tentações. Então vai ser momentos difíceis, momentos em que a sua carne vai gritar, a sua carne vai querer o pecado mais do que tudo, você vai querer acessar aquele site, você vai querer se encontrar com aquele contatozinho que você tem no seu celular, aquela pessoa que você sabe que só vai te levar pro pecado e você fica lutando contra aquilo. Se você não se fortalecer nesse momento, na palavra de Deus, na oração, você vai fracassar, você vai começar a afundar, você vai começar a voltar a olhar pro mundo, você vai começar a desejar de novo aquelas coisas que te traziam uma falsa alegria, uma falsa paz, mas não preenchia o teu coração. Oh, meus irmãos, nós estamos precisando de pessoas assim do nosso lado também, pessoas que não nos levam pra emoção, mas nos levam a continuar obedecendo a Deus, custe o que custar, sentindo algo ou não, amém? E eu quero ler pra vocês uma passagem que está em segundo Coríntios que diz algo eh que todo cristão que crê, que tem uma fé racional, ele acredita, diz assim ó, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo pra nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, amém? Essa, irmãos, é a fé racional, é uma fé que não se baseia naquilo que vê ou naquilo que sente, é uma fé que crê contra toda a esperança, contra todas as circunstâncias. Eu creio que o Espírito Santo tá falando com muitos de vocês aqui, vocês estão sendo provados, estão sendo castigados pelos problemas, pelas lutas, mas Deus está olhando pro teu coração, ele quer saber se você está passando nessa prova, porque se você passar, o milagre está logo adiante. A a recompensa, a vitória está bem na sua frente, mesmo que você não veja hoje, as circunstâncias vão mudar, quando você mudar, amém? Quando você mudar, aliás, ainda que as circunstâncias não mudem, mas se você mudou, então tudo vai ser diferente, porque a partir de agora você vai continuar crendo, esperando pelo teu milagre e você não vai voltar mais até aquela vida de pecado que você tinha, você não vai ficar voltando mais a se consolar com o pecado, com a bebida, com o sexo, com as amizades que não vêm de Deus, você vai parar de se iludir, você vai começar a viver uma nova realidade, amém? Glória a Deus. Então, eh eu falei do exemplo de Pedro, Pedro foi um homem que teve uma fé emocional naquele momento, em que por quê? E como que eu sei disso? Porque foi baseado nas emoções, foi só vinha as tempestades, ele começou a afundar, mas eu quero citar agora um exemplo de um homem que, na minha opinião, ele teve uma fé racional, foi o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem que tinha uma fé verdadeira, um homem que andava com Deus, um homem que ele temia o senhor e vivia de uma maneira correta, eh em todas as áreas, um homem que ele orava pelos seus filhos, um homem que protegia sua casa com orações, era um homem cheio de Deus, mas um dia o diabo, ele quis roubar tudo dele e Deus permitiu isso. Olha a provação que esse homem passou, irmãos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua família, ficando somente a sua esposa, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu tudo que ele tinha, irmãos, praticamente, ao ponto da esposa dele chegar pra ele dizer, olha homem, você perdeu tudo e você ainda continua adorando esse Deus, faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morra. Olha irmão, se eu vi isso de uma palavra, se eu vi isso de uma mulher que estava ao seu lado a sua vida inteira, aquela mulher estava vendo a situação de Jó, talvez ela não, ela não aguentou, ela foi pra fé emocional e ela então estava levando o seu marido para o buraco, mas aquele homem fez uma declaração de fé e ele falou, mulher, Deus tem nos dado tantas coisas boas, será que nós não vamos aceitar também as coisas ruins, as provações, as dificuldades? Eu não vou amaldiçoar Deus, pelo contrário, eu vou adorar o meu Deus, porque ele me deu e ele tomou, louvado seja o nome do senhor. Ô meus irmãos, essa é a fé racional. Vale lembrar o seguinte, a fé racional continua sendo fé, viu irmãos? Porque às vezes a gente acha assim que a fé racional é uma fé fria, uma fé morta, não, a fé racional é uma fé, é uma fé viva, mas é uma fé que pensa. Naquele momento Jó pensou, ele disse assim, olha, Deus já me abençoou muito, eu não tenho motivo pra reclamar não. Se aconteceu isso tudo, se Deus quiser, ele me dá em dobro e foi o que aconteceu. No último capítulo de Jó, nós vemos que o senhor abençoou a vida de Jó em dobro, mais, muito mais do que ele já teve um dia. Então, irmãos, foi preciso ele agir com uma fé racional, porque se ele agisse com a fé emocional, qual que seria a sua reação? Acabar com a própria vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu fico assustado de ver a quantidade de crente, de gente que segue Jesus, querendo acabar com a própria vida. Eu fico assustado, irmãos, nos aconselhamentos que eu dou, nas mensagens que as pessoas me mandam, vamos sim dizer, de cada dez pessoas que me mandam mensagem, duas ou três querem acabar com a sua vida. Várias delas já tentaram. Esses dias um moço me encontrou no final do culto e ele falou, pastor, olha aqui meus braços, olha aqui os meus pulsos. O cara já tinha tentado terminar com a vida dele várias vezes. Irmãos, isso é resultado de uma fé emocional. Aquele que tem a fé racional, ele crê no senhor Jesus, mesmo nas piores situações, os próprios cientistas, né? Uma vez eu vi um estudo, eles analisaram a vida de Jó e eles chegaram à conclusão que humanamente falando, é impossível uma pessoa resistir com a perda de todos os seus filhos, com a perda da saúde, com a perda de todos os seus bens e isso tudo em um dia só. Irmãos, é é humanamente impossível alguém resistir a tudo isso. Mas Jó, como que Jó resistiu? Porque ele tinha uma fé verdadeira, uma fé racional, uma fé que não estava baseada nas suas emoções, nem naquilo que ele via. Irmãos, eu também já passei por situações que eu tinha todos os motivos pra desistir. Eu já fui traído várias vezes por uma mesma pessoa que uma moça que eu namorei, mas graças a Deus eu perdoei, graças a Deus eu liberei perdão porque eu abri o meu coração pra Deus, eu falei, senhor, se o senhor não tirar essa raiva do meu coração, eu vou acabar com a minha vida, eu vou arruinar minha vida, porque eu vou dar lugar pro diabo, eu vou desejar o mal pra essa pessoa, eu vou querer fazer alguma coisa contra ela, Deus tira esse sentimento de vingança do meu coração. Irmãos, Deus tirou, ele tirou com a mão, sabe assim? Foi instantâneo, foi na hora que eu orei, abriu meu coração, o amor de Deus encheu meu coração, irmãos, eu comecei na mesma hora abençoar essa pessoa, a pedir pra Deus não deixar ela pagar pelas coisas que ela fez, porque ela tava cega espiritualmente, sabe? Naquele momento me veio um sentimento, um amor, como se fosse o amor de Jesus, eu orei, intercedi por ela, pedi livramento pra ela. Então, irmãos, esse é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida e não deixar com que a gente seja abalado, destruído, que a nossa fé seja fracassada. Deus quer nos dar uma fé vitoriosa, amém? Então, você que está me ouvindo aí, você que está passando por lutas que parece que não vai ter fim, parece que não tem uma saída no fim desse túnel, mas eu quero te dizer, se você tiver uma fé verdadeira, a fé racional, aquela fé que não depende das circunstâncias, Deus, ele vai te dar a vitória e o diabo sabe disso, viu? É por isso que o diabo coloca tanto problema na tua vida, é por isso que você não enxerga uma saída, mas você vai começar a crer a partir de agora e Deus vai te dar a vitória, você vai ver com os teus olhos físicos, hoje você vai ver com os olhos da fé, amanhã você vai ver com os olhos físicos o que Deus vai fazer, amém? Irmãos, hoje eu estou falando aqui pra vocês é porque eu acreditei um dia, eu tive que acreditar, hoje eu estou casado porque eu tive que acreditar, porque muitas vezes as pessoas falaram, você vai ficar esperando até quando? Quantas vezes as pessoas duvidaram do meu chamado, mas Deus já tinha falado comigo que na internet Deus iria me usar pra alcançar muitas pessoas. Você que está me ouvindo agora, eu quero te dizer, Deus também tem promessas na sua vida, Deus também, ele tem planos de paz, planos de prosperidade, Deus tem planos pra te abençoar, mas você só vai conquistar isso se você souber crer contra as circunstâncias, amém? Eu costumo dizer o seguinte, que a fé, ela abre portas para os milagres de Deus, mas a paciência, ela vai manter essa porta aberta até que as promessas se cumpram, amém? Eu vou repetir, a fé abre as portas para as promessas, para os milagres de Deus, mas a paciência vai manter essa porta aberta até que essas promessas se cumpram. Então, quando você tem fé e você tem perseverança, você sabe esperar o tempo certo, você começa a desfrutar de milagres, amém? E agora eu quero orar por você, irmãos, eu quero orar por você que está aí comentando, você que está passando por lutas terríveis, eu quero te dizer, existe um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde você anda sobre as águas, este lugar se chama fé racional, é uma fé que conhece o Deus que você serve, uma fé que sabe que Deus é fiel, que sabe que Deus não vai te abandonar, amém? E agora eu quero orar por você, você vai deixar o seu pedido de oração e eu estarei lendo aqui porque como eu já disse em um vídeo anterior aí, eu tenho os olhinhos meio puxados, então vou ter a impressão que eu tô com o olho fechado, mas eu vou tá lendo aqui o que você vai escrever e eu vou interceder pela tua causa, pela tua vida e principalmente pelo teu coração pra você não desanimar, não desistir de crer, amém? Vamos orar então, fecha os teus olhos, vamos falar com o pai. Senhor meu Deus, meu pai, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por esta mensagem que o senhor colocou no meu coração. Deus, eu venho te pedir, pai, em favor desses irmãos e irmãs que estão aqui sofrendo, pai, lutas terríveis, pai, no casamento, no trabalho, falta de dinheiro, falta de recursos, pai, falta de sabedoria, oh Deus, nós temos falta de tudo, pai, mas eu creio, pai, na tua promessa de que o senhor é aquele que cuida de nós, o senhor é aquele que olha para os necessitados, para os aflitos, oh meu pai, tantas pessoas entregando aqui seus pedidos de oração, pedidos pelos entes familiares, pela vida sentimental, oh Deus, tem misericórdia, senhor, pela família, pelos filhos, pelos pais, senhor, nós cremos no milagre, pai, nós não temos aonde nos apoiar mais, se não for o senhor, pai, na nossa vida, a gente fraqueja, pai, a gente desiste, quantas vezes as pessoas dizem pra nós que nós não vamos dar conta a Deus, que nós não vamos resistir, quantas pessoas são usadas pelo diabo, como foi a esposa de Jó que mandou ele desistir de tudo e amaldiçoar a Deus, pai, nós estamos rodeados de pessoas que não têm fé, pessoas que têm fé emocional, mas poucos são aqueles que creem de verdade no senhor e nós estamos aqui, meu Deus, orando, te pedindo, aumenta a nossa fé, senhor, fortaleça a nossa fé neste dia, pai, nós precisamos de ti, Deus, pai, nós estamos, senhor, muitas vezes, sendo eh naufragados, pai, porque os problemas são tão grandes, ó Deus, é o desemprego, pai, que bate a nossa porta, é a falta de alimento, é a falta de uma pessoa de Deus pra caminhar conosco, pai, mesmo neste casamento, muitas vezes nos sentimos solitários, nos sentimos sozinhos, ó Deus, tem misericórdia, senhor, quantas pessoas estão agora sofrendo, pai, porque o marido está traindo a esposa, pai, está cego espiritualmente, senhor, não deixa a esposa naufragar na sua fé, não deixa ela guardar mágoa, raiva pra ela ser prejudicada pelo diabo, mas que ela alimente a sua fé na tua presença, pai, ó Deus, maridos também que tem uma esposa ausente ou até mesmo traindo, pai, Deus, essa pessoa está em desespero, pensando em acabar com a vida, tem misericórdia, Jesus, não deixa, senhor, que este homem seja abalado, pai, senhor, é só o senhor pra nos sustentar, pra nos fortalecer nesses dias tão difíceis, ó Deus, socorre, pai, essas famílias que estão sendo destruídas, meu pai, ó Deus, quantas pessoas também estão passando por momentos de luta no seu corpo físico, pai, estão doentes, pai, estão em crise, pai, não estão conseguindo acreditar, não estão conseguindo orar porque estão sentindo muitas dores, Jesus, eu te peço agora, cura esta pessoa, eu declaro a cura sobre esta pessoa agora, que toda a dor vai embora, que todo o sentimento de fracasso vai embora, toda a dor na alma vai embora em nome de Jesus, senhor, meu pai, eu te peço, senhor, que o senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nós estamos precisando do teu socorro, senhor, senão nós não vamos dar conta, pai, os problemas são tão grandes, pai, que a vontade nossa é ficar deitado na cama, é não levantar mais, mas senhor, nós temos um caminho a seguir, nós temos as promessas do senhor, nos ajude a olhar somente para Jesus, meu pai, nos ajude a olhar somente para as tuas promessas, pai, esta sogra que está doente, pai, este homem, pai, que está enfermo, quantas pessoas agora estão com covid, meu pai, estão passando por lutas, ó Deus, perderam o olfato, perderam o paladar, não estão sentindo mais o gosto da comida, estão passando por lutas, é uma dor terrível no corpo, Jesus cura essa pessoa dessa doença maligna, pai, em nome de Jesus, traga a cura física, senhor, e que o senhor fortaleça o emocional, que essa pessoa tenha uma resistência, pai, contra esse vírus, pai, que essa pessoa consiga resistir bem, pai, que ela consiga sair bem e que não fique nenhuma sequela, nenhum sintoma, pai, dessa doença, em nome de Jesus, que o senhor fortaleça também essa pessoa que está com alguém enfermo na família, que o senhor use a nossa vida, pai, para orar, para encorajar, em nome de Jesus, que o senhor fortaleça também, pai, aqueles que estão em luto, aqueles que perderam entes queridos, senhor, só tu, pai, só tu pode trazer essa força, só o senhor pode trazer essa essa paz, pai, no meio do caos, no meio da dificuldade, seja o sustento, pai, dessa família, em nome de Jesus, pai, nós oramos e tomamos posse do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia e te pedimos, entra na nossa casa, pai, entra na nossa vida, fortaleça cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, eu creio, Deus está nos fortalecendo, eu creio que eh naquela passagem, naquela promessa que está em Jeremias trinta e três, o versículo três, o senhor diz assim, clame a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Irmão, irmãos, é isso que Deus tem pra nós, uma nova realidade de vida, aquilo que você nunca experimentou na tua vida, aquilo que você sonha, é isso que Deus tem preparado pra você, mas você só vai desfrutar disso se você começar a viver uma fé que não depende daquilo que você sente e daquilo que você vê, amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe, envie pros seus amigos, seus familiares, vamos espalhar a palavra de Deus e se inscreva no meu canal, tá bom? Eh eu não sei se você sabe, mas do lado do botão inscrever-se no meu canal eh tem um botão que chama seja membro. Se você clicar lá no seja membro eh você vai ver que através de uma pequena contribuição você vai receber os meus dois e-books meus do livro Vida de Oração que tem uma oração pra cada dia do ano e também do livro Minutos de Paz, onde eu trago cem lições pra você colocar em prática no seu dia a dia e assim obedecer a palavra de Deus. E você também estará ajudando com instituições de caridade, instituições cristãs, eh tem uma instituição do do missionário Gessé, ele me acompanha muito aqui, ele tem ajudado crianças carentes nas Filipinas, vocês não imaginam o que é a Filipinas, irmãos, é um país infelizmente que tem passado por uma crise humanitária muito grande, crianças passando fome, necessidade, eh muitas morrendo porque elas tomam água do esgoto, então esse missionário com a sua esposa tem feito um trabalho maravilhoso. Eu também tenho ajudado, vocês têm ajudado, né? Através eh dessa contribuição, a missionária Jéssica que tem ajudado com o seu esposo lá na África, é um país também, ela está lá no Níger, que é o considerado o segundo país mais pobre do mundo, então você pode ser usado na vida dessas pessoas, amém? Então seja membro, se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe poderosamente. Eu amo vocês em Cristo Jesus e eu te espero então no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, pessoal, um grande abraço.